Rotina Routine Routine A rotina rítmica Chondir routine Chondir routine Despertar Jagoron Jagoron O alarme toca Alarm beijote Alarm beijote Café da manhã Chocolir nasta Chocolir nasta O café da manhã é bom Chocolir nasta bhalo Chocolir nasta O banho Jorna Jorna O chuveiro refresca Jorna refresh core Jorna refresh core Trabalhar Kaj Kaj O trabalho é legal Kaj ti chamotkar Kaj ti chamotkar O metrô Bugar bhostho pot Bugar bhostho pot O metrô transporta Metrô bohon core Metrô bohon core A pausa A pausa para o almoço Dupurir khabarir biroti Dupurir khabarir biroti Dupurir khabarir biroti A pausa para o almoço Relaxa Dupurir khabarir biroti Te aram hai A tarde Boikal Boikal A tarde avança Bikil goriye jatxe Bikil goriye jatxe A reunião Shabha 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 A reunião é longa Meeting dhirgho Meeting dhirgho De volta para casa Bari te fire jau Bari te fire jau Voltar para casa Alivia Bari fire chostipai Bari fire chostipai Bari fire jantar Rater khabar Confortos do jantar Televisão A televisão diverte Hora de dormir A hora de dormir é necessária O sono O sono descansa Amanhã Amanhã começa O dia Vinte O dia passa Din jai Din jai A semana A semana Se estende O mês Mês passado Gato O ano Bocchur Bocchur O ano Está mudando Bocchur Bodle Jatse Bocchur Bodle Jatse A data Tarik Tarik As marcas As marcas de data Tarik Chinho Tarik Chinho O calendário O calendário Calendar 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 Os planos do calendário Calendar pori colpona Calendar pori colpona A lista A lista de compras Kenakatar Talika Kenakatar Talika O guia da lista de compras Shopping list guide Shopping list guide A mercearia Mudidokan Mudidokan O supermercado fornece Supermarket Shoruboraho Kore A refeição Khabar Khabar A refeição Reúni Khabar Akshat Ase Khabar Akshat Aumosu Muddhan Nobhoj Muddhan Nobhoj O Aumosu Nutri Do Purir Khabar Pushti Joga O Do ihre Khabar Cpar Khabar Khabar